Salve salve galera beleza, bem vindo ao canal, bora aqui hoje aqui para mais uma apresentação de mod, dessa vez aqui com esse da feira né, tal do 530 aí o mais novo, XF, estamos aqui pertinho do posto ali Maria João ó, aqui no tal do Goiás né, vai sendo aqui pertinho de Indiara, Indiara é onde tá ali a carreta né, que vamos tá pegando daqui a pouco, tal da Liberato, que faz parte aí do conjunto aqui com o Dafzão, foi o modzinho do nosso parceiro Caio né galera, deixei pra vocês o contato dele na descrição do vídeo, pra quem se interessa pegar o conjuntão aí também né, olha só que bacana mano, feito aí no capricho né, olha só que show, e é isso hein, espero aí que vocês gostem da pressão de hoje com o Dafzão, mostrar aqui um pouquinho dele pra vocês na oficina daqui a pouco né, juntamente com a carreta que eu vou tá engatando, e é isso hein, simbora, quem gostar aí bora fortalecendo aquele likezinho, contei com o apoio de todos vocês aí no canal, bora rochar de bonita forma hein, já vem com o ronco aí diretão né, tem essa versão ronco direto, tem outra normal, e é isso, simbora, dá até pressão hein, Belechinha aí tudo mais ó, bora engatar na carreta hein galera, só vamos Vamos Olha aí que louco da feira, mano Tá maluco Não tá aqui já, hein Tá maluco, cara, ronca demais Jandaia Que ideia Tem até ideia aqui, ó Estamos aqui em diário, né A empresa ali tá funcionando, né Bacana O mapa aí foi atualizado de novo, né Vai pro ponto 47 Agora tem empresas aqui em diária Antes não tinha Esse capão que tá como Ficou fino demais, viu Aí tem pressão, meu jovem Carretinha ali, ó Gata, vai procurar aqui uma oficina, né Colocar ali os pneus também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Por enquanto ele tá com a tampa aberta. Vou juntar um brabo aqui, hein. O bruto é engatado, ó. Se liga só. Que fino, cara. Tá maluco, hein. Peczinho de rodas aí do John John, hein. Do MJ Custom. Bora gerguer aqui o eixo. Se não vai dar ruim. Só que bacana aí o conjuntão. Bora dar a irriguidão daqui a pouco, né. Deixar ela bem alta. Vou fazer um core daqui a pouco também, né, galera. Vou fazer um fretezinho rapidão. Olha só que show aí, cara. De mod. E é isso, hein. Parte de oficina, né. Se bora. Deixar aqui as tampas abertas mesmo, hein. Será que vai arrebentar essas correntes, mano? É aqui perto mesmo. Rapidão. Esse DAF é louco, viu. A pressão agora vai sendo aí de quatro patas. Vira menos do que o bitranho, praticamente. Quase pega ali no portão. Olha o brabo aí, que louco. Olha o brabo aí, que louco. Oficina é por aqui, hein. Prontinho, tudo certo. Partiu arrumar aqui o conjuntão, hein. Deixar aí no jeito, né. Pra gente puxar o primeiro fretezinho nele. Deixar aqui engatado. Tem aí, tem um defletor, né. Tem um adesivo. Tem como deixar uma anteninha aqui atrás também, ó. Que fica bem da hora, né. Só que eu prefiro aqui na frente, cara. Do jeito que tá. Ali o adesivo. Deixar aqui com o defletor mesmo, né. Câmera sol. Aqui o retrovisor, né. Alongado. Anteninha esquerda. Caso direita, né. Aqui a esquerda. Escapamento qualificado. E aqui é a carretinha, hein, galera. Olha só. Fino do fino, né. Tá maluco. Acho que eu vou deixar ela preta mesmo, né. Deixar aqui o que vocês acham aí nos comentários. Se eu devo tá deixando aí da cor do caminhão no próximo vídeo que eu fizer com ela. Essa daqui é a mais arqueada que tem. Que são os eixos ali, né. Daria pra deixar da cor do caminhão também, né. Seria um pouquinho complicado achar o tom. Mas com o tempo aí acharia. Mais ou menos isso daqui, ó. Vou deixar a black mesmo por enquanto, né. Achei bem top. Que é o carregamento que dá pra colocar nele, ó. Aqui visualmente, né. Aqui de resto fica com a tampa fechada e lonada, né. Que tem essa lonada aqui meio aberta. Olha só que show. Loninha do descarrego. E a loninha fechada, né. Olha como ficou top. Colocar aqui um foguinho laranja. Um lameirão bruto aqui já, né. Aqui tá afundado aqui dentro da oficina. Mas quando pegar ali na rua, bota o normal, né. Colocar aqui as rodinhas do John Jones. Se liga só aí que bravo, galera. Que ficou aqui o conjuntal, mano. Tá maluco. Ficou chique demais, hein. Alto posto em diária. Só dá uma librerato aí, né. Olha só que bacana. Ficou fino do fino. Aí ficou louco de acordo com o conjuntal, hein. Olha aí que top. E é isso, hein. Partiu procurar uma fretezinha aqui, hein, galera. Só vamos. Simbora. E como eu disse aí no começo do vídeo. Link aí do conjuntão aí do contato do Caio, né. Na descrição pra vocês. Só chamei lá e trocou uma ideiazinha, hein. Chamei lá e tal. Pregs. A CIDADE NO BRASIL 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 4x4 é o que liga né, olha só que show 4x4 tá pressando galerinha, a viajada aqui vai ser longa né, dá pra mirar sol, tá dando aí 1449 km, deixando bem longo, se tivesse ali Goiânia depois descer eu acho que seria bem melhor né, seria bem mais fácil, mais rápido já que não tem aqui no mapa, bora aqui né, seguindo aqui pro destino ali do Mato Grosso do Sul praticamente, não passar nem pra esse tipo tabuado mano e é isso então galerinha, finalizar por aqui né, espero que vocês tenham curtido aí, quem quiser aqui mais viajado aqui com o Daph, deixa nos comentários, quem curtiu bastante ele aí né, contem com o apoio de todos vocês aqui no canal, deixando aquele joinha, aquele likezinho pra vocês darem de graça né, não paga nada mas pra mim é muito importante cara, fortalece demais, então contem com o apoio de todos vocês, pode também se inscrever caso for novo aqui, ative aí também a notificação do sininho né, pra ficar ligado aí nos próximos vídeos e é isso hein, tamo junto, até a próxima pressão galera, colo abraço tamanho dessa empresa aí cara, desse silo sementes maná tá maluco hein simbora